Nelson, ela quer, ela, a dona Mercedes, quer te fazer um convite. Você vai estar aqui amanhã em São Paulo, né? Hoje ainda é domingo, dia 26, você toca na noite do dia 28. Acredito que você deve estar saindo do Rio hoje ou amanhã, segunda-feira. E ela pediu para eu dar um recado, falei, a senhora é a mesma, pode gravar esse recado para ele. Posso falar? Pode. Que honra estar falando com Nelson Freire. Querido, eu queria fazer um convite para você, que é um sonho. Você não quer vir aqui em casa tomar um café comigo? O amigo que eu trajo você, só para você lembrar de mim, quando falar da dona Mercedes, você sabe quem é. Maravilha. Um beijo, querido.